Salve, salve! Amigos do canal, sejam bem-vindos! E aí? Tudo junha? Um grande abraço para o Vera Comedor de Pequila de Lourdes, Portugal. O cara adorava tomar banho com os machos da cidade na cachoeira. Será que gosta? Bem-vindos ao canal! Bem separei uma indicação para você ganhar dinheiro com o CR7. Assista até o final para saber como gerar uma renda diária. Confira! Somente para inscritos do canal. O link está no primeiro comentário fixado. Seguinte Batistuta apareceu do anonimato veja o que ele disse a respeito do CR7 e incluiu Lionel Messi no papinho. Ninguém é como Messi. Muitos jogam como CR7, mas o tipo tem um ego. Batistuta elogiou a mentalidade do compatriota e do português. Gabriel Batistuta concedeu uma extensa entrevista à edição deste domingo do jornal argentino La Nacion, na qual não poupou nos elogios tecidos a Lionel Messi, que, acredita, tem tudo para ser uma das grandes figuras do próximo campeonato do mundo. O antigo internacional argentino defendeu, de resto, que o compatriota e o português Cristiano Ronaldo partilham o mesmo segredo para alcançar o sucesso. Isto é, a mentalidade que apresentam, dentro e fora do campo. Ele é um marciano. Eu não joguei até aos 40 anos porque os joelhos não deixaram, mas percebo a mentalidade dele. Se vê que consegue, por que parar? Todos jogamos porque temos um objetivo, e o objetivo dele é ser o melhor do mundo para sempre, começou por dizer. É isso que o move. E vai jogar até que o Enchon de pancada, imagino. Não o vejo a retirar-se. Depois, claro, chega um momento em que o físico não dá mais, mas, pela mentalidade, ele e Cristiano Ronaldo são. Por isso é que são diferentes, prosseguiu. Ninguém tem a habilidade de Messi. O Cristiano superou todos os outros pela sua mentalidade, por que jogar? Muitos jogam como o Cristiano, mas o tipo tem uma cabeça, um ego. Todos temos um ego. Quem não o tiver, não faz nada, rematou. Não se esqueça de ficar até o fim do vídeo, pois a indicação que trarei mudará o que tem dentro da sua carteira ou na sua conta bancaria. Vale a pena. Cristiano Ronaldo pisca o olho ao esporte, disse em Itália. Outra notícia envolvendo CR7 e Messi vem lá do Lekipi. O Pasquim. Explica por que CR7 está nomeado para a bola de ouro e Messi não. Vencedor do troféu de melhor jogador do mundo será revelado a 17 de outubro. Pela primeira vez desde 2005, o nome de Lionel Messi não consta entre os nomeados para a bola de ouro, ao contrário do de Cristiano Ronaldo. Uma surpresa para muitos, que levou o jornal francês Lekipi a publicar um artigo no qual explica o que motivou esta decisão. A prestigiada publicação defende que este não se trata de um sacrilégio, mas sim do resultado à alteração dos critérios, do troféu que distingue o melhor jogador do mundo, que reduziu o espaço de tempo que os jornalistas tiveram para avaliar os desempenhos do internacional argentino. Nesse sentido, defende-se que a primeira temporada de La Puga ao serviço do Paris Saint-Germain esteve longe de ser o melhor, chega mesmo a usar a palavra desilusão para descrever, e recorda-se os momentos de tensão com Maurício Pochettino. A eliminação dos milionários gauleses dos oitavos de final da Liga dos Campeões, diante do Real Madrid, depois de terem encerrado a primeira mão com uma vantagem de 1 a 0 no marcador, é, de resto, apontado como um momento-chave nesta apreciação. Em sentido inverso, o Nekipi recorda que o avançado português tornou-se, em 2022, no maior goleador da história ao nível das seleções, marcou seis golos pelo Manchester United na fase de grupos da prova milionária e terminou a época com 32 tentos em 49 partidas oficiais. Fique agora com a indicação do treinamento, o link está no primeiro comentário. Como ganhar dinheiro de uma vez por todas com a Best 365 Apostas Esportivas? Olha só, para você que eu não estou brincando, essa sequência que eu peguei do robozinho aqui, olha só, R$50 aqui, tem essa entrada aqui que foi baixinha, mas é dinheiro, olha essa outra aqui, voltou R$50, essa outra aqui voltou R$42, essa outra aqui voltou R$20, essa daqui voltou R$26, olha só para você ver que absurdo, tudo isso daqui em menos de 18 minutos, exatamente. E o melhor de tudo, eu não sou nenhum analista profissional, sério, eu não sei fazer análise, eu quero te explicar exatamente agora como que você pode fazer R$50, R$100, R$200 todos os dias sem ser um analista profissional, muito pelo contrário, apenas seguindo alguns passos simples que eu vou te mostrar, exatamente.